Você trabalharia o mês inteiro para receber o seu salário através de um pacote de sal? Pois bem, é disso que nós vamos falar hoje, sobre o sal sendo usado como dinheiro nos tempos antigos. E outro fator, você sabia que o sal não perde o sabor? Então por que Jesus falou a respeito do sal perder o seu sabor? Olá, eu sou o pastor Jonas Leite, é um prazer enorme estar aqui junto com você novamente, trazendo mais uma curiosidade sobre a Bíblia. Você trabalharia o mês inteiro para receber o seu salário através de um pacote de sal? Pois bem, é disso que nós vamos falar hoje, sobre o sal sendo usado como dinheiro nos tempos antigos. E outro fator, você sabia que o sal não perde o sabor? Não? Uai, então por que Jesus falou a respeito do sal perder o seu sabor? Daqui a pouquinho vamos falar sobre tudo isso, mas antes gostaria de pedir a você que se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito. Ao final você compartilhar-se com outras pessoas e também desse o seu joinha, o seu like, que curtisse, isso ajuda muito o nosso canal, ok? Então vamos lá, gostaria de ler um texto para você que está no Evangelho segundo, escreveu Mateus, capítulo de número 5, no Novo Testamento. O texto nos diz assim, olha, Pois é, esse texto bíblico aqui, já deu muito o que falar, por causa dos críticos da Bíblia, muitos críticos começam a levantar questionamentos a respeito de coisas que a Bíblia fala. E um dos questionamentos que os críticos levantam a respeito desse texto, está ligado à química. Os químicos sabem, conhecem que o sal, cloreto de sódio, não perde o sabor. Tanto é que você pode guardar o sal por muito tempo, o sal não vai perder o seu sabor, porque é sal. Só que nos tempos antigos, como hoje existe a corrupção, existe muita maldade, existe a ganância, a avareza, todos aqueles truques para se ganhar mais dinheiro, na antiguidade, como o sal valia muito, era inclusive usado como moeda. Daí se originou a palavra salário, vem de sal, porque principalmente no tempo do Império Romano, sal valia muito. E aí muitos empregados, trabalhadores, eram pagos com pacotes de sal, porque o sal tinha muitas outras utilidades, além de salgar o alimento, temperar o alimento. Servia, como hoje muitas vezes serve também, para conservar alguns alimentos. Então numa época que não existia geladeira, não existia freezer, o sal tinha a sua peculiaridade, a sua particularidade e a sua utilidade em conservar certos alimentos. Então valia muito. E outra coisa, o sal não era tão facilmente extraído como nos dias de hoje. Hoje nós vamos no mercado, o preço do sal é bem barato, porque existe sal em quantidades abundantes, devido à facilidade de se extraí-lo do mar. Mas naquele tempo, os recursos eram bem menores. Então quando Jesus fala, se o sal perder o sabor, ele não errou não. A Bíblia não errou, porque a Bíblia não tem erros, a Bíblia não erra. E o Senhor Jesus Cristo também não errou. Ele tinha toda a razão em fazer menção ao sal perdendo o sabor. Porque como eu disse antes, como o sal valia muito, era usado como moeda, existia já corrupção naqueles tempos, como sempre existiu desde que o pecado entrou no mundo. Então muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos empreendedores, na sua ganância de multiplicar o lucro, misturavam areia no sal. Sim, aí o sal misturado com areia perdia o sabor, porque era um sal corrompido. Então, aí olha a explicação, o sal puro não perde o sabor. Mas ele sendo misturado com outras substâncias, como areia, por exemplo, aí ele se corrompe perdendo o sabor. Por isso Jesus Cristo não errou, porque essa prática era comum naqueles dias do Império Romano. E Jesus sabendo disso, falando, olha, o sal pode perder o sabor. Aí para nada vai prestar. Porque não prestava mesmo. E depois dele misturado com areia, perdendo o sabor, não servia mais para nada, se não ser lançado fora, ser jogado na rua, ser pisado pelas outras pessoas. Porque se jogasse ele numa plantação, também ia estragar a plantação. Então está aí a explicação. Por que Jesus fez menção ao sal perdendo o sabor? E por que o sal era tão valorizado naqueles dias dos tempos bíblicos? Então fica esta observação, nessa curiosidade. E logo nós vamos estar postando mais vídeos com curiosidades da Bíblia. Assim como nós temos vídeos falando sobre assuntos atuais à luz da palavra. E também trazendo vídeos explicativos para você sobre a Bíblia. Aí em cima existe um vídeo que está sendo sugerido. E fala exatamente sobre a explicação da Bíblia e o gafanhoto como alimento, por exemplo. Os gafanhotos na Bíblia como alimento. Você pode assistir esse vídeo aí. Está sendo sugerido aí nos cards. E também temos outras playlists em sequência. Orações diárias que nós publicamos todos os dias. Leituras da Bíblia. E vídeos explicativos sobre assuntos mais polêmicos da Bíblia. Não se esqueça aí de compartilhar e também se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.